fala rapaziada para quem não conhece esse aqui é o tico tico fênix aqui está a golinha do vídeo de ontem que eu levei no mato e o tico tico fênix está aqui pegado está ventando muito e os bichos estão assim agora aqui tem voz rapaziada para quem não faz parte do grupo tico tico fênix vou deixar o link na descrição e também vou deixar o link nos comentários fixados só é clicar lá e fazer parte do grupo lá qualquer coisa que vocês quiserem dica de manejo qualquer informação sobre tico tico bigolinho, golinha, azulão pode me chamar lá ou sinal no privado que eu vou estar aqui para responder o canal de vocês e o tico tico está assim está pegado queria mandar um salve para o meu amigo Rodrigo lá do Sergipe cara de gente boa também um salve para o meu amigo Jailson lá de Capina Grande criador de tico tico e o tico tico está assim daquele jeito e aqui em cima é a golinha a golinha está pegada também vocês vêem ela para o mato como vocês viram ela cantou bastante só não cantou forte mas em casa está assim e aqui é o tico tico parece que passou um gavião aqui de frente que deu uma trincada e ficou assim mas já está cantando passou ali era uma dourinha grande quando ela vai ali em cima sim rapaziada vou informar vocês o negócio aqui o porquê não ando muito com esse tico tico rapaziada esse tico tico aqui não é de campo esse tico tico é mais de casa casa e rua assim de vez em quando ele no mato ele canta de vez em quando ele no canta aí o que eu percebi que esse passarinho ele é mais de casa não é o passarinho mexido para o mato porque uma coisa é você ter um passarinho de casa e outra coisa é o passarinho de mato você tem que tipo assim estudar o seu passarinho ver qual o canto que ele se sente melhor esse aqui já percebi tem vezes que eu levo no mato ele não canta ou canta pouco mas quando eu cheguei de casa o copinho dele fica assim pegado por isso rapaziada que eu não saio para ir para longe porque ele é um passarinho que não é mexido é um passarinho mais de casa vocês vão ter que estar bem fogoso no mato eu peguei esse passarinho coloquei um negócio pequeno o passarinho enfriou mas de casa é assim o rojão é esse por isso que vocês não viram mais tanto vídeo dele no mato tem uns vídeos antigos aí que estão vendo no mato mas os vídeos mais recentes ele não está no mato isso é mais emocionante de casa voltando para esquentar os outros como vocês veem em casa aqui é muita fibra qualquer tico tico que chegar aqui que eu encostar nele o pau quebra mas só que no mato ele é meio cirmado mas está aqui está pegado agora para quem gosta de tico tico assim para estar em casa que não tem tempo de sair isso aqui é a primeira porque não precisa estar ali no mato para foguear só de estar em casa aqui e ir botando para fora para o fogueiro e a golinha está pegada gente agora o celulador vai outra coisa para ir que mais top e aqui está o tico tico ele é uma paradinha agora mas depois ele começa a cantar de novo isso é normal agora a golinha para um minutão e o tico tico aqui já começou a querer cantar de novo e aqui rapaziada que está aqui o meu V40 está saindo imuna agora aqui é topzinho olha para que mais top diga dele é porque agora fica alto ele não tem que comer eu vou mostrar direito ele já está comendo bastante estilosada querendo vir para o meu lado diga amiguinho talvez daqui vai se desce querendo vir aqui é alto demais que bicho safado agora aqui é top então valeu rapaziada quem gostou deixe um like comenta compartilha e até o próximo vídeo se quiser valeu e o beguinho está assim disparado